Olá pessoal, Ricardo Mori da EcoHouse, e tem uma pergunta até de um colega esses dias aí, que ele me perguntou, ah, aqueles, devolução do imposto de renda retido na fonte, né? Hoje ele está para 13 anos, né? Uma ajuda do governo aí, ela está por 13 anos, né? Limitado a 1%, ou seja, como que funciona? Ele é até 1%, pessoal. Então, digamos que você financiou sua casa, deu 25 milhões, você pode receber até 250 mil ienes, né? Agora, não confundam, tá, pessoal? Eu já escutei muita coisa aí que, olha, é incrível. O imposto de renda retido na fonte, que é o imposto que volta para vocês, é aquele imposto que você vem no seu lerite, vem lá, 5 mil, 6 mil, 10 mil, né? Dependendo de quanto a pessoa ganha, né? Esse imposto, você vai recolhendo ele todo mês, né? É um imposto que fica retido na fonte, né? Para fazer o ajuste do seu imposto de renda, né? Então, esse imposto, ele vai voltar, por exemplo, se sua construção for até 25 milhões, até 1%, ou seja, até 250 mil, né? Caso você tenha 100 mil pago em um ano de imposto, é esse 100 mil que retorna para você, né? No final do mês 4, ali, mais ou menos, acho que é final de abril, ali, mais ou menos, que volta para você. Isso é o que o House faz para você. Para você ter direito a isso, você tem que fazer o seu primeiro imposto de renda, declarar a sua compra da sua casa, tá? É importante fazer isso. Você fazendo isso, você vai receber 13 cupons, né? Dentro desses 13 cupons, você vai, todo ano, destacar um cupom, né? Você vai preencher aquele papelzinho que a empresa te manda para você, que a gente já manda em Matos de Chocê, né? Que é a sua declaração de imposto de renda, você preenche aquele papelzinho, pega o cupom e entrega na empresa, né? O primeiro, não se preocupe, clientes da Eco House não têm essa preocupação, nós fazemos para você, tá? E a dúvida era desse meu colega que até quando vai? Se ir até final desse ano, né? A princípio, tá? A informação oficial que nós temos é que vai até 31 de dezembro de 2022, ou seja, quem fechar contrato, né? Ou fizer a declaração de renda até essa data limite, vai ter direito a receber 13 anos, tá? De restituição de imposto de renda retido na fonte. Imposto de renda retido na fonte, pessoal. Eu já escutei besteira de pessoal falando que, ah, é o IPTU da minha casa, volta. Não, não é o IPTU da sua casa, tá, pessoal? Bom, IPTU é um modo de dizer, né? Não se diz IPTU aqui no Japão, né? Sobre imposto de residência, né? Mas, para fácil entendimento, não é o IPTU que volta, tá, pessoal? O que volta é esse imposto, tá? São 13 anos, né? Até 2022 vai estar nessas condições de 13 anos, 13 anos que vão voltar para vocês até 1%, tá, pessoal? Tem pessoas que às vezes ganham muito bem, né? Chegam a ultrapassar 250 mil aí, por exemplo, né? Ela não vai receber o que ela pagou de imposto. Ela vai receber até 250 mil, tá, pessoal? Durante 13 anos, né? Então, é esse dinheiro que vai voltando para vocês, né? Mas, hoje em dia, o normal aí das pessoas é 80, 100 mil de imposto de retiro na fonte. Esse dinheiro vai acabar retornando para vocês. É um benefício do governo. Depois do dia 31, né? De dezembro de 2022, pode ser que retorne para 10 anos. Pode ser, tá, pessoal? Ou pode ser que retorne para os 5 anos que era antigamente, né? Então, isso é uma coisa que ainda não tem como se definir o que o governo quer. O governo também não dá spoiler, né? Sobre essas coisas, nem nada, né? Cabe a gente saber que até lá a gente tem esse direito, né? Aquele outro benefício que tinha, o subsídio, né? Do governo, né? Que vinha do governo, que era 500 mil também, né? Já foi cortado para construção, né? Desde o dia... Foi final de setembro, né? E ainda quem fechar contrato, quem fechar contrato, tem que estar o contrato de compra e venda assinado, carimbado e datado. Até a data do dia 30 de novembro, ainda terá direito de receber, tá, pessoal? Passando essa data, eu acredito que já não dá mais tempo, né? Hoje já é dia 19, então não dá mais tempo hoje de fazer dizer, fazer conchinça, né? O financiamento, tudo. E ainda ter tempo hábil ainda para estar assinando um Bye Bye Que Aco. Eu acho que fica meio que impossível já, né? Então, praticamente, eu acho que já, infelizmente, esse benefício acabou. Quem recebeu, recebeu, né? E quem não recebeu, infelizmente, né? Não tem mais o que fazer. Vamos torcer para que o governo, né? Com essas medidas aí do Corona, né? Esteja disposto a criar algum outro pacote econômico aí, né? Para estar incentivando ou aquecendo aí o mercado aí de vendas aqui do Japão. É isso aí, pessoal. Fica mais essa dica aí para vocês, tá? Não confundam o imposto de renda retido na fonte com o imposto da casa, tá? Tanto que no Japão, o imposto da casa, eu vou fazer um outro vídeo explicando sobre o imposto da casa. Mas o imposto da casa aqui, eles são dois impostos, tá? Um é o terreno e o outro é a casa, tá? Mas, daí, no outro vídeo eu vou estar explicando um pouco melhor aí. Então, siga nossos vídeos aí, nos siga, né? Nas redes sociais aí, todas aí. Nós estamos no YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, tá? Você pode estar seguindo a gente em qualquer um desses canais aí. Sempre os vídeos que são postados em um canal é postado em todos, né? Então, quem tem sua preferência aí pela sua rede social, né? Que segue sua rede social, procure EcoHouse lá. Siga porque eu vou fazer muitos vídeos, muitas dicas aí para vocês ficarem antenados dentro de tudo que acontece no mercado financeiro imobiliário do Japão. Até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho